Quer ver o pessoal fazer um puto no seu confito? Quer que o pessoal me mostre como é que se faz um puto no seu confito a sério? Posso contar com o vosco ou não, caralho? Posso contar com o vosco ou não? Então posso ver um puto no seu confito a sério? Tchau! Bora! Tchau! 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 Chegar humbas de destroys, caralho! Foi obrigada, minha malda! Ele faz com a dor de boa ação, irmão! Amor! 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 Pessoal, iluminem esse sítio, caralho. Está muito escuro aqui. Luz, telemóveis, seja o que for, iluminem esse sítio. Quero ver esse sítio iluminado. Ainda está muito escuro, pessoal. Esta próxima música é educada a todos nós, galera. Esta música chama-se Inferençai. Amor! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL